Olha o que dá pra montar aqui rapaziada, um campo de futebol, nossa enorme, olha essas residências aí que top cara Só casona hein galera, a luz acabou de acender aqui no porte, muito real hein rapaziada, olha isso aí cara Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Bom galera, estamos iniciando aqui mais um Simulação Extremo, esse aqui é o Simulação Extremo Hashtag 21 E nessa simulação galera, vai ser um pouquinho meio diferente, aonde eu vou estar mostrando pra vocês aqui o novo mapa galera Que a gente fez parceria aí, que é Rotas Brasil, beleza, eu acho que muitos de vocês já conhecem esse mapa Então galera, vocês vão conhecer mais ainda aqui no nosso canal, muitos dos inscritos também pediu bastante pra gente Pra poder estar gravando aqui nesse mapa aqui pra vocês, fechou? Então galera, olha só aonde que a gente vai estar iniciando cara, a nossa viagem, olha que top essa cidadezinha aqui galera Estamos aqui na cidade de Mirassol, vamos estar indo de Mirassol até São José do Rio Preto, beleza? A gente não vai estar fazendo nenhum, não vamos estar transportando assim galera, não vamos estar fazendo viagens né Eu vou estar apresentando pra galera aqui ó, tem um rapaziada ali dentro do ônibus A gente vai estar conhecendo aqui o local E a gente também vai estar conhecendo o novo, o nosso Nielso Diplomata 380 também galera Já está funcionando a versão 1.28 do Aerotruque Pra vocês poderem estar adquirindo tanto mapa e tanto ônibus, os links eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, fechou? Já vamos estar ligando aqui nosso ônibus Agora em a pouco galera, estava chovendo Pera aí, apertar na embreagem aqui, senão não vai Agora foi Eita bicho piruleta Galera, olha só esse Nielso aqui galera, está show de bola Tem uns pessoal aqui dentro do ônibus Se eu não me engano eles vão estar descendo ali na Walmart Vão estar desembarcando ali na Walmart Olha só o busão aí rapaziada, por dentro Você é louco hein Show de bola hein Então é isso aí galera, o link dos créditos eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também Fechou? Olha só Está muito top hein galera Então a gente vai estar conhecendo galera Eu espero que eu não enganche o ônibus aqui na saída dessa garagem né cara Então vamos embora rapaziada, já já eu ligo o VG27 pra vocês aí Beleza? E vou estar mandando um salve também pra galera aí Os 10 primeiro galera, que comentarem aqui no nosso vídeo Deixando um salve, salve Eu vou estar mandando no próximo vídeo pra vocês, beleza? Então os 10 salve que vai ser pra galera aí Vou estar falando agora que foi dos últimos vídeos que postaram lá pra nós Fechou? Então é isso aí galera, o salve, salve Então vai pro Jackson Gamer Denilson Alves Vai pro Henrique Gomes Marilza Araújo Muriel Silva E vai pro nosso amigo também, o Divino Souza Tamo junto Divino Divino sempre comentando nossos vídeos aí também Beleza? Então tem o Pop Mix Tem o Denilson Alves E o Mad World Fechou rapaziada? Então salve, salve pra vocês aí Tamo junto galera Pra você também receber um salve É só comentar no nosso vídeo aqui Sendo os 10 primeiro e tamo junto Fechou? Então vamos estar saindo aqui rapaziada Olha só o nosso carinha lá dentro do busão Galera, que top Ele se mexendo Show de bola hein galera Então vamos estar dando uma rézinha aqui Vamos parar de enrolação né galera A gente já está falando demais aqui Olha só, nosso carro está bem parado ali rapaziada É, show de bola hein cara Nós aqui estávamos dando um tratizinho aqui no nosso ônibus né Está apagando aqui a luz Está de dia né cara Aí não tem como né Estamos aqui com o Turismo Santa Rita Galera, tem buraco demais Olha só isso aqui cara Então vamos embora Deixa eu ligar aqui o G27 aqui pra vocês Beleza, nosso G27 está ligado Então vamos embora Vou deixar a câmera aqui do lado de dentro galera Pra vocês verem aí a suspensão Os buracos que nós estamos passando aí Vamos estar deixando aqui a luz acesa Aí vai estar pegando ali a A rodovia Washington Luiz Aqui está parecendo uma cidade abandonada Tá ligado? Olha só como é que está isso aqui cara Agora são 3 horas e 34 minutos A velocidade aqui da via é de 40 km por hora Então galera, teve aí as últimas semanas de teste né Aqui do mapa Provavelmente agora essa semana Agora já vai ter novidade aí pra vocês Tá? Pra poder estar reservando o seu mapa Então galera, é só acessar aí ETS2RotasBrasil.com.br Fechou? Olha só a galera aí parada com o caminhão Rapaz Está parecendo uma feira do rolo hein Depois não vai dar encosto aí hein A empresa Belmar Belmar Cara, mas é buraco demais Tem essa região aqui ó Olha o carinha aí ó Salve, salve Está dando um tratezinho ali Olha o buracado aqui Daqui a pouquinho aí vai estar pegando ali A Avenida Washington Luiz galera Está logo ali ao lado Galera ali dentro do busão Estava assistindo Chaves né Travou a televisão parece Tá travada a imagem Galera já pediu pra desligar Mas agora não dá pra desligar a televisão não Cara, mas tem lixo demais nessa região hein Você é louco? Olha o posto Ipiranga aí também Pra vocês aí abastecer Cara, curti pra caramba Essa galera aí que fica aí parada Reunida né Trocando ideia Conversando Vamos tá pegando aqui a esquerda Agora pra gente tá pegando aqui A Avenida Washington Luiz É isso aí galera Fala aí o que vocês estão achando da nossa série aí galera Simulação extremo Já chegamos aí a 21 vídeos gravado cara Muito obrigado a todos vocês aí que tá sempre acompanhando os vídeos aí do canal Estamos chegando aí galera Quer dizer, acabamos de chegar a 86 mil inscritos né Já estamos agora se aproximando aos 87 Então falta pouco pra gente poder tá chegando aos 100k galera Então de coração Muito obrigado a todos vocês aí Fechou rapaziada? Se caso você não mandou o canal pro seu amigo ainda Manda ele pro canal O canal pro seu amigo aí beleza? Pra ele tá conhecendo o nosso canal aqui Se ele gostar ele se inscreve aí Tamo junto Vamos simbora Vamos acelerar aqui Estamos pegando aqui a Avenida Washington Luiz Caminhãozinho da ITCC aí também Vamos tá ficando aqui a direita né Se caso os carros aí quiserem passar de nós Cara galera Tá muito bacana cara O lauch né Pra você poder tá navegando aqui Cara show de bola cara Muito top Parece que a gente vai tá Até jogar online cara Aqui no mapa Muito da hora Olha essa rachadura aí no meio da pista né Aqui se você der aqui um antidoido aqui galera Sai a milhão aqui com o busão Ou com o caminhão Ou com o carro Você vai voar longe cara Porque do que tem de buraco aqui E pra quem tem G27 E tá ativado o force feedback dele cara Vocês vão ver que Toda hora que você passa no buraco Faz o vibra Dá uma vibrada no volante Vai E no Se você tiver jogando no teclado também Vocês vão tá ouvindo o barulho no ônibus né Passando no buraco cara Isso se torna o jogo mais real ainda cara Muito top Olha só as buracadas Aqui galera Nessa região Estamos aí com 70 de FPS né Tá variando de 70 a 65 De 65 a 70 aliás né Isso tá variando no FPS Eu sempre tento deixar o FPS Pra aparecer pra vocês na gameplay Só que não aparece cara Não sei se a webcam fica em cima Aqui a gente tem que reduzir um pouquinho aqui a velocidade Conforme já chegou esse monte de carros aqui Já caiu um pouquinho o FPS Mas Mantendo o FPS bom né Bom pra gente tá jogando E pra gente tá gravando também E tem logo uma blitz aqui Da polícia federal Aqui pra vocês verem Diminuindo aqui a velocidade né Nós aqui não está com ônibus tão novo né Então a gente tem que Ir bem Tranquilamente Olha só O gosto da polícia federal aí Top hein Conforme a gente vai até São José do Rio Preto A gente vai passar por Walmart Então a gente não vai entrar aqui nessa Aqui agora né Vamos tá entrando lá na frente Aqui já diminuiu bastante Agora já tá com 90km por hora O carinha aqui já pode acelerar né Vamos embora Vamos que vamos hein Eu tô indo sem GPS galera Vamos ver se eu já sei mais ou menos aonde que é o local ali Vamos ver se a gente não se perde né Obedeça a sinalização Agora eu não sei se é essa a entrada ou não Aqui eu já praticamente Aqui eu já tô perdido já Vamos ver São Paulo Brasília Entrando aqui pra Lins Deixa eu ver Eu acho que já é essa saída aqui cara Aí a gente vai ter que tá pegando essa saída aqui já Deixa eu deixar o GPS ali ligado Que assim dá pra gente poder também Identificar onde a gente está né Vamos tá jogando aqui a direita É tanto naquela lá virando e essa aqui também Ia dar no mesmo também né Ou não Não É fechada aqui cara Agora dançamos hein galera Acho que é nessa daqui agora ó Um golzinho ali parado É aqui mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a buracada Nossa, o solzão agora Pegou agora, hein, galera Eu já ia baixar o negócio do busão aqui Achando que é o Que é o AMSI, tá ligado? Eu já ia ir com o mouse aqui E já ia baixar o negócio Olha que eu lembrei que agora A que eu tô jogando aqui é o ETS2, né Então o sol vai ficar pegando assim mesmo, cara Vamos, tá virando aqui Pegando aqui a esquerda Olha, o Walmart já está logo ali, galera Aqui nessa região aqui Tá tendo uma queda aí De FPS Que a região aqui, ela Fica um pouquinho sendo pesada Mas Logo aí o FPS se normaliza aí De novo, né? Eu tô evitando, galera De colocar a câmera pro lado de fora um pouco Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês aí Vamos pegar aqui essa subida aqui agora Olha a placa aí do nosso amigo aí Feno, cobra Salve, salve, Feno Tamo junto É, show de bola, hein Watch door Agora esse sol aqui na nossa cara Tá embaçado, hein, cara Vamos embora, meu filho E esse caminhãozinho aqui Parado aqui, cara Já se vai Ou o caminhão quebrou Os caras estão batendo um papo ali Bem na curva, né Pra poder parar um caminhão, né Aqui o limite aqui é de 30 km por hora Vamos tá Se bem que acendeu o farol aqui Eu ia ficar com o farol muito alto, cara Então vamos com esse farol aqui mesmo Já tá começando a ficar escuro São 5 horas e 16 minutos Está começando o farol aqui Vezinhos Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL